Olá meus amores, estou de volta hoje com mais um remédio caseiro para você e o chá de hoje é especialmente para quem está sofrendo com o fígado quem está com gordura no fígado, quem está com o fígado gordo e sente tudo mal, toda vez que come sente mal estar, o fígado incha é um excelente remédio natural para limpar, para curar o seu fígado você vai usar três ingredientes aqui que dentro de poucos dias você vai ver a cura mesmo porque são excelentes remédios naturais que cura, que limpa o fígado se você também está com colesterol alto, este é um remédio natural que vai abaixar o mal colesterol e vai fazer subir o bom colesterol, vai regular o seu colesterol e se você também está sofrendo com má circulação, fica todo dormente, vive com câimbras, fica dolorido, dói você sente mal, este remédio aqui é indicado para você, ele ativa a circulação sanguínea ele limpa o sangue, purifica o sangue, se você está com sangue grosso, sangue gordo está aí um remédio natural excelente para você se você também está sofrendo com má gestão, tudo que come faz mal está sentindo mal mesmo, o estômago está ruim este remédio aqui é indicado para você comeu alguma coisa, fez mal, tome esse chá que na mesma hora, dentro de 15 a 20 minutinhos você já vai ver a diferença do seu corpo então hoje é especial para você que está sofrendo com o fígado com o estômago, com má circulação, com sangue grosso, ele limpa, ele purifica o seu sangue e ativa com isso regula a sua pressão arterial não deixa a sua pressão arterial subir é um excelente remédio caseiro eu vou usar aqui 3 ingredientes primeiro é o nosso alho com casca não tire a sua casca, tá bom? 5 dentes de alho segundo, boldo eu estou usando aqui o boldo brasileiro você pode usar o boldo brasileiro se você não tiver ele aí na redondeza ninguém tiver um pé de boldo você pode comprar em loja por naturais o boldo do Chile que vai trazer o mesmo resultado são excelentes todos os dois e o outro é manjericão eu vou usar aqui manjericão desidratado você pode usar o manjericão desidratado você encontra nos mercados, encontra em loja por naturais e pode também usar o manjericão verde para quem não conhece o manjericão é este aqui tem muita gente fazendo confusão de manjericão com alfavaca não é o manjericão, é este aqui a alfavaca é esta aqui você vai usar agora o manjericão você encontra em hortifrutos você encontra em loja por naturais você encontra em todo lugar é fácil de achar o manjericão tanto você pode usar desidratados como o verde se for o verde você vai pegar um galinho assim mais ou menos de uns 20 centímetros e vai colocar para ver o seu chá aí você vai ferver junto com o boldo e com o alho agora se for desidratado igual este que eu estou fazendo aqui agora você vai ferver primeiro o boldo que se estiver verde e o alho todas as ervas que estiverem verdes você vai ferver junto com a água se o boldo seu e o manjericão seu está verde vai ferver junto com a água e junto com o alho agora se caso estiver tudo desidratado o manjericão, o boldo, só o alho estiver assim então vai ferver a água só com o alho aí depois que ferver você vai colocar os desidratados entenderam? desidratados, só depois que ferve verdes, coloca junto com o alho então vamos fazer a nossa receita aqui você vai precisar de duas folhas de boldo duas folhas apenas duas folhas não precisa mais eu tenho três aqui mas não precisa são duas folhas se estiverem bem grandes pode ser duas mesmo agora se é muito pequenininha aí tudo bem você pode colocar até três folhas tá bom? então coloque duas folhas para ferver já junto aqui com a água para facilitar aqui e os cinco dentes de alho com cascas não tire as cascas e vai colocar com um litro de água para ferver se o seu boldo estiver desidratado você então vai deixar agora ferver a água com alho para depois colocar o boldo agora se o seu boldo estiver verde e o seu mangelicão também estiver verde já coloca agora para ferver tá bom? apenas um galinho como eu falei agora se tiver igual o meu desidratado só daqui a pouco então deixa ferver está fervendo agora o boldo e o alho juntos assim que a água começar a ferver com o boldo e com o alho deixa ferver por cinco minutos tá? depois de cinco minutos é que você vai apagar para colocar a desidratada então deixa ferver cinco minutinhas ferver os cinco minutos desliga a sua chaleira elétrica ou apaga o fogo do seu fogão deixa passar esse vapor para colocar a desidratada se as suas estão tudo desidratadas tanto o boldo como o mangelicão espera para colocar agora eu vou te falar a medida certinha tanto do boldo como do mangelicão daqui a pouquinho eu volto um minutinho só mas só um minutinho sai um pouco o vapor você vai colocar duas colheres de sopa de mangelicão desidratado se o seu boldo for o boldo do chile e sai desidratado vai colocar também duas colheres de sopa bem cheia do boldo tá bom? misture e faça o que eu sempre faço coloca a ferver um minutinho sempre falo sobre isso sobre as ervas compradas em lojas por naturais elas vêm no varejo deixa eu ferver um minutinho ferver um minuto desliga a sua chaleira ou o seu fogão e deixe esfriar e assim que esfriar eu volto com você assim que o chá esfriar um pouco você já pode tirar a sua primeira dose e uma coisa eu quero falar para você não coe tudo de uma vez só coa o que você vai tomar o resto você deixa com as folhas com um guário deixa com todos os três ingredientes guarde dentro da geladeira com todos os ingredientes não tire agora você vai coar apenas a xícara que você vai tomar você vai tomar uma xícara após o almoço uma xícara após o jantar e a outra antes de dormir faltando uns 40 minutos para dormir até uma hora antes de dormir você toma a sua terceira dose entenderam? três xícaras ao dia e só coa o que você vai tomar vai fazer a mesma coisa quando for depois de chão no chá você vai tirar a sua xícara e deixa o ingrediente ali dentro guarda dentro da geladeira e na hora de dormir sim aí você coa e joga fora porque você vai fazer outro no outro dia você vai tomar esse chá assim durante 15 dias três doses ao dia a partir do décimo quinto dia no décimo sexto dia no caso você vai começar a tomar apenas duas doses uma após o almoço e a outra após o jantar aí você vai ficar até dar 30 dias para limpar o fígado para curar o seu fígado para acabar com a massa do coração acabar com tudo que você tem aí de ruim que eu falei no vídeo então você vai tomar 15 dias três vezes ao dia e do décimo sexto dia você começa apenas duas doses ao dia e vai até inteirar os 30 quando inteirar 30 dias você vai fazer um exame e depois vai ver como você está se você ver que há necessidade você pode manter com uma dose ao dia não tem problema algum todos os dias com uma dose tá bom então tá aí a minha dica de hoje para você se você quiser ser curado do fígado dá aí um remédio que vai curar o seu fígado pode ter certeza disso é um excelente remédio natural muito obrigada pelo carinho espero que você tenha gostado do vídeo de hoje fique com Deus beijos tchau 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 tchau